Olá, eu sou Eduardo Zacarias, corretor da Toca Imóveis e quero apresentar para vocês aqui, nesse local, o loteamento Rosas de Sarum. Este loteamento é da construtora e incorporadora Secnel e conta com toda a infraestrutura completa para você e para a sua família. Rede pluvial, ruas pavimentadas, rede de água e área verde, rede elétrica e ótima localização. Além desses benefícios, este loteamento conta com uma vista privilegiada do mar e das lagoas, aqui do Banara Rincão. Você que tem interesse e quer saber mais, temos as condições e preços especiais que cabem no seu bolso. Entre em contato com a gente. Vem que na Toca dá negócio.